Olá pessoal, Coisa de Colecionador, comemorando mais um item aqui, mega de colecionador, com aspecto de Coisa de Colecionador aqui, muito bacana. Primeiro de cara, pedindo a vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até acionem o sininho para as novidades, que vira e mexe chega coisa nova aqui no Coisa de Colecionador, tá? Isso aqui é mega coisa de colecionador, tá gente? Isso aqui é Adam Hughes, assinado por Adam Hughes. Os famosos sketchbooks que o Adam Hughes produz para todos os anos, praticamente todos os anos, para as convenções de quadrinhos, as famosas Comic Con. Esse daqui, o Hiss Fit, they rejected her and found themselves staring down the business end of the Hiss Fit. Muito bem, maravilhoso aqui. Esse sketchbook aqui, com a mulher gato belíssima aqui, a nossa Audrey Hepburn dos quadrinhos, nos brindando aqui na capa com uma imagem maravilhosa do nosso querido Adam Hughes, que é um gênio dos quadrinhos, né? Esse é de 2008, é um sketchbook de 2008 do nosso querido Adam Hughes, tá? E sempre com aquele bom humor normal dele, que faz muitas piadinhas na composição das histórias que ele mesmo produz, que são muito poucas, mas para os sketchbooks que ele lança aí quase que anualmente, em alguns anos, ele começou a produzir esses sketchbooks em 2002. Daí para cá, até 2017, se não me engano, foi o último que ele fez, não sei por que parou, não deveria ter parado, mas ele fez quase todos os anos um, exceto acho que dois ou três anos, de 2002 a 2017, são 15 anos, né? Em 15 anos, uns três anos, ele fez dois desses sketchbooks aqui maravilhosos para vender, né? Naturalmente, em Comic Con, em convenções de quadrinhos, tá? Isso aqui, gente, é muito, muito raro, é muito difícil de conseguir, tá? Então, vamos valorizar o canal aí, que aqui você tem a oportunidade de compartilhar as imagens que estão aqui nesse sketchbook maravilhoso aqui. Herce was a tale of a wanton lusts, savage passions, and insidious betrayals. When they turned their back on her, she chucked back her hagging tears and looked for a good spot to dive in in the knife. Maravilhoso. Overflowing with the ample drama, this buxom tale is one of the many titles that earned the titular library, the acclaimed accolade of the best toilet read of 1961. Muito bom, né? É isso aí. E aqui ele faz uma brincadeira, né? Com uma capa de colecionador, meio restaurada de uma maneira meio tosca, com... She wasn't wanted, except by the law. Ela não é procurada, exceto pela lei. A mulher gato realmente é um ícone dos quadrinhos, é um ícone do universo do Batman, e é um ícone do Adam Hughes. Adam Hughes ilustrou muitas capas, mas muitas capas da Mulher Maravilha e da Mulher Gato, sem dúvida nenhuma. E aqui ele abre já com o layout da Alison Sun, que faz essa montagenzinha do sketchbook para ele. Drawings, Doodles and Distractions by Adam Hughes. Sempre com muito bom humor. Então, aqui nós vamos ver aqui, dar um passeiozinho por esse sketchbook maravilhoso aqui, que começa, logicamente, a Mulher Gato, a Mulher Invisível, as meninas do Adam Hughes, né? O Adam Hughes é o homem que entende das mulheres, o cara desenha a mulher muito bem. Essa imagem também é uma imagem muito clássica, né? Da Sônia Guerreira, com os bárbaros todos em volta dela, como se ela fosse presa fácil, né? A bicha é terrível. E aqui ela já é invocada, já completamente revoltada. Provavelmente ela vai dar a eles o mesmo rumo que a Tarna dá para os caras que assediam ela naquele famoso bar em Heavy Metal, o filme, lá de 1981. A Sônia, a Tarna, são personagens muito próximos, né? Aqui uma imagem da Mulher Gato, a imagem final, e aqui um sketch, que acabou originando essa imagem. É muito bom ver esse tipo de serviço, de trabalho, porque você vê como é que a ideia surge e como ela termina, para você ver que é normal, né? A ideia, ela evolui, ela não é estática, né? Aqui outra, outro trabalho dele, outros trabalhos dele, todos para a Selina Kyle, né? Para a Mulher Gato, sempre a imagem inicial, e aqui a imagem final, né? Muito legal mesmo. Aqui outro universo que ele também fez muitas capas, que é Guerra nas Estrelas, que é um dos favoritos, né? É um dos, eu acho que um dos franchises mais poderosos do mundo, é Guerra nas Estrelas. E aqui ele mostrando o Luke Skywalker e a Princesa Leia, sempre extremamente sensual e muito corajosa, né? Com uma expressão muito forte, né? Aqui fazendo o super-homem, a Mary Marvel, né? A Mary do Shazam, algumas imagens, aqui são skets, né, gente? É por isso que se chama sketchbook, né? São imagens que ele começou a pensar e não evoluíram, algumas evoluíram, tal. Aqui a poderosa, né? A Power Girl. Aqui um pôster que é extraordinário, muito famoso, das meninas da DC Comics, né? Aqui tem todas elas, no traço maravilhoso do Adam Hughes, aqui em preto e branco, mas esse pôster, ele é colorido e é bem conhecido da internet, né? É famoso. Aqui uma imagem muito boa também da Storm, da tempestade, né? Dos X-Men. E aqui uma imagem também muito famosa, da Rogue, né? Da vampira dos X-Men, no momento em que ela avisa com um sorriso que ela vai acabar com a tua vida, né? Porque quando ela toca nas pessoas, ela primeiro suga os poderes da pessoa, depois as memórias da pessoa, e às vezes acaba anulando a pessoa, né? É o típico poder da vampira. Muito bacana. Uma personagem muito legal. Aqui a Mulher Gato. Aqui um sketch para um busto da Mulher Gato que foi feito para a série Cover Girls da DC Comics, né? Sempre muito sensual. As mulheres do Adam Hughes sempre conseguem ser sensuais em qualquer pose, em qualquer situação. aqui uma ideia inicial e uma ideia final, com uma belíssima imagem da Mulher Gato. Aqui é o contraponto da Mulher Gato da DC Comics na Marvel Comics, a Gata Negra, que é muito similar em muitas coisas à Mulher Gato, né? A Gata Negra do Homem-Aranha. Isso aqui também gerou uma estátua famosa dela descendo desse alçapão. A fisionomia feminina é uma arte muito particular e muito especial do Adam Hughes. Outra imagem muito bacana, aqui eu acho que é a Shulin, né? Do... Ai meu Deus, qual é o nome do jogo? É Street Fighter, né? Eu acho que ela é... Eu não sou muito fã de videogame não, tá gente? Mas eu acho que é a Shulin de Street Fighter. Aqui novamente a Mulher Gata, repleta de dinheiro e dedicada a Dave Stevens. Dave Stevens, que é um grande artista também, que foi um dos criadores do Rock Tear, né? Praticamente o criador do Rock Tear e o que fez o Rock Tear ter um traço muito característico, né? Aqui logicamente é a super moça, né? Não é uma personagem do Rock Tear, mas o traço do Dave Stevens tem muita... Do Dave Stevens, desculpa. Do Adam Hughes tem muita influência o Dave Stevens, tá? O Dave Stevens também que tem vídeos aqui no nosso canal, tá gente? O Dave Stevens também tem vídeo, tem Rock Tear aqui no nosso canal. Prestigiem, assistam o vídeo lá. Muita coisa legal. Então tá aqui pra vocês mais um sketchbook raríssimo assinado pelo Adam Hughes. Esse aqui de 2008. Se eu não me engano, 2008 é um dos anos que teve dois sketchbooks. Ele fez dois sketchbooks em 2008. Um já deve ter sido mostrado no canal, se não, ainda aparecerá no canal. Faltam poucos números pro canal ter toda a coleção de sketchbooks do querido Adam Hughes. Tá bom, gente? Até a próxima.